e menções a Deus, a seno direto, a base evangélica contrapõe os pastores bolsonaristas? Eis a questão. Ou não, Guga? Como é que é? Sim ou não? Olha, sim, né? A intenção do Lula é exatamente essa, é de alguma maneira se aproximar daquela base evangélica bolsonarista, que tem sim crescido neste segmento a rejeição ao governo Lula. Boa parte da rejeição ao Lula está atrelada a um discurso que foge muitas vezes da política, que vai para a questão do comportamento, que vai para a questão da religião, de como educa os filhos. Então, o Lula está tentando se adequar a esse linguajar. A gente nunca viu o Lula se comportar dessa maneira, é algo inédito. Inclusive, ele era alguém que criticava o uso político da religião, tentava se afastar desse tipo de discurso. E agora a gente vê ele, inclusive aconselhado por um marqueteiro novo que ele está ouvindo, que é lá da Bahia, ele começou a seguir essa estratégia, que é uma estratégia que, para esse momento, faz sentido, porque é isso que, de fato, muda a percepção de parte da plateia. Não é mais a economia estúpido, como era antes a regra de todo político, virou também a questão do comportamento bolsonarismo. Uma das heranças do legado do bolsonarismo é rebaixar a política a uma discussão mais rasa que inclui esse lado, de apelar para a questão religiosa. Muitas vezes a gente vê que o Lula, de certa maneira, não está apelando, obviamente, como o Bolsonaro, mas está tentando, sim, se moldar. É uma espécie de Lula, paz e amor 2.0, que não quer comprar briga com o militar, que quer estreitar as pontes com os militares e que quer também construir as pontes com os evangélicos. Um grupo que, num passado recente, na época do Lula mesmo, o presidente estava ao lado dele e que depois foi sendo conquistado pelo reacionarismo, pelo conservadorismo e acabou uma parte, obviamente, desse grupo, acabou abraçada ao Bolsonaro, é claro, que é uma parte, não são todos. Então, vamos fazer aqui a atualização. Lulinha, paz, amor e Deus no comando, é isso? Lulinha, paz, amor e Deus no comando. Agora, ô professor Vila, para fazer isso direto com a base, com os fiéis, ou tem que passar pelos pastores? Aí é uma ótima questão que você colocou, Amadeu. Eu já disse uma vez, só para relembrar, há um clássico da ciência política brasileira, escrita por um jurista que depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal e caçado pelo ato institucional número 5, um brilhante ministro, Vítor Nunes Leal, escreveu um livro muito famoso chamado Coronelismo em Chá de Voto, em que ele mostrava como a população rural era dominada pelo poder local, pelo coronel, geralmente um grande latifundiário, geralmente um grande latifundiário, e fazia uma intervenção com o processo eleitoral, em que o eleitor, literalmente, pudesse escolher quem ele gostaria de votar. Bem, há um tempo de mudar a maior parte do processo da cidade, e hoje temos o coronelismo bíblico, o que é muito grave, o que viola a Constituição, ou seja, para você votar, basta pela mediação do que a cor que indica, voto nesse, voto naquele, não voto nesse, como já se viu? Isso é uma violação da liberdade de voto. Bem, chegamos a uma situação agora que o Brasil e a República, nós vivemos em um momento de instabilidade em uma política, tem dificuldade com o Congresso, não tem maioria no Congresso, e está fazendo uma série de concessões, o que é normal em política, se você quer ficar numa situação desconfortável e precisa de apoio. uma delas, o discurso, são essas inúmeras referências, e tudo bem, essas referências religiosas. Agora, a questão é a política de comunicação, quer dizer, como o governo vai estabelecer uma política de comunicação, que é mais concursos, para essa massa de chamados, entre aspas, de evangelhos, que é muito plural, para lembrar, e eu nunca gosto de chamar parte do eleitor, mas disso. Então, a questão é o desafio, né, para enfrentar, principalmente, não é explicar ações do governo, mas responder as fake news, porque o número de fake news nesse universo, em especial, que inventam ações que o governo nunca fez, declarações que nunca fez, leis, projetos absurdos, eles vão espalhando, fazendo com que o eleitor fique mal informado. Então, o grande desafio é enfrentar as fake news e o governo fazer um bom governo, principalmente, sabe o que rompe tudo, Amadeu? Se o preço dos alimentos estiver barato, se o aluguel não estiver caro, se aumentar a demanda por emprego, ou seja, as questões concretas do dia-a-dia da economia, quando isso melhorar, e está melhorando, mas precisa melhorar mais rápido, certamente essas questões não vão ser o centro do discurso presidencial. Amadeu, na última pesquisa da Datafolha que a gente trouxe aqui, os evangélicos, 43% deles, dizem que o governo Lula é ruim ou péssimo, ante 33% da população em geral. Então, o que o presidente está fazendo é tentando reduzir esse forço que existe entre o governo Lula e os evangélicos. E aí, essa campanha Fé no Brasil, ou Bote Fé no Brasil, e a gente vai ouvir muito disso que o Guga Nobla trouxe hoje aqui, porque não vai ser só o Lula, vai ser o governo Lula que vai estar com peças publicitárias, com campanha, os próprios ministros vão também tratar muito disso agora, botar Deus, falar de fé no país, fé no Brasil. Agora, a questão é muito mais profunda. Há hoje um fosso entre a esquerda e os evangélicos, com preconceito de parte a parte, porque a esquerda diz, os evangélicos são reacionários, retrógrados e extremistas. E a esquerda diz, os evangélicos dizem, a esquerda é identitária, defende o aborto, defende a ideologia de gênero. E a gente sabe que não é isso. A gente tem extremistas na esquerda, extremistas entre os evangélicos. Eu tenho parentes e amigos evangélicos, que são pessoas progressistas, cordatas. Então, enquanto esse fosso, pontes não forem sendo criadas, esse esforço do governo, ele só vai dar, colocar ali um muro de contenção, mas não vai reverter as torções. E os pastores, chega neles? Não chega? Precisa deles? Não precisa, Apoliana? Precisa, até porque, para você comunicar com algumas denominações religiosas, tem até termos específicos, o jeito de tratamento, ele é diferente. Então, precisa passar pelos líderes religiosos, que são, sim, autoridades, não só dentro da religião, mas autoridades políticas para aqueles fiéis. E, não à toa, o segmento evangélico é determinante na eleição de alguns líderes. O Bolsonaro fez disso um grande colégio eleitoral. Agora, tem que passar também pelo próprio Lula, porque o Lula tem puxado, eu já disse aqui, muitos discursos que não ajudam essa polarização. O Lula compra a briga, que é fomentada pelo lado bolsonarista, pelo próprio Bolsonaro, fica respondendo, fica inflamando. Então, se esse discurso de polarização não sair da boca do próprio presidente, o trabalho da equipe não vai adiantar de nada. Vamos, com socorro, Sampaio, a nossa conexão internacional. A embaixadora da TV Meio na Europa está aí, olha só, em Viena, na Áustria, um luxo. Boa tarde. Somos um luxo, somos meio. Boa tarde, Brasil. Mas é, com certeza. Vamos começar aí com o terremoto em Nova York. Você sabe que teve um terremoto aqui no Cururupu, no Maranhão também, viu? 4.7. Onde? Onde? Cururupu, na costa maranhense. 4.7. Esse lugar é novo para mim, Amadeu, mas tudo bem. 4.7. E Nova York foi 4.8, é isso? 4.8, isso mesmo, Amadeu. A terra tremeu hoje em Nova York. O que é raro, mas acontece. Tremeu, foi um terremoto aí entre 15 e 20 segundos, fato raro, mas foi o terremoto de Nova York mais forte dos últimos 40 anos. Dados do Instituto de Pesquisa Geológico dos Estados Unidos, foi um tremor de magnitude 4.8. O epicentro foi na pequena cidade chamada Líbano, no estado de Nova Jersey, a 65 quilômetros de Nova York. Mas o tremor também foi sentido em outras cidades. Ele foi sentido em Boston, em Washington, na Philadelphia, em Baltimore. Ninguém ficou ferido, ninguém ficou machucado, não houve danos. O corpo de bombeiros de Nova York informou que houve apenas um relato de um vazamento em uma tubulação de gás. Logo após o tremor, a governadora de Nova York deu uma coletiva, ela falou, a governadora Kathy Hawken, ela disse que está levando bastante a sério o tremor, porque se prepara para os tremores secundários. Os boas foram suspensos, Amadeu, em vários aeroportos, inclusive de outras cidades, como o caso da Filadélfia, como o caso de Baltimore. Suspensos também no JFK em Nova York e no principal aeroporto vizinho, o de Nova Jersey. Foram suspensos para que os danos fossem avaliados. Se é que houve algum dano, se a pista estava ok, se estava segura para pouso e decolagem, todos os aeroportos já foram liberados para pouso e decolagem. O prefeito de Nova York também falou sobre o assunto, o Eric Adams. Ele disse que os novaiorquinos estão seguros e podem continuar a vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Agora a gente tem algumas imagens aí do tremor captado ao vivo pelas câmeras de segurança. A gente começa pela ONU, estava tendo uma reunião da ONU no Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra Hamas-Israel. A gente está vendo aí a diretora de uma ONG, a ONG que cuida das crianças, Save the Children. E a terra começa a tremer e ela para, meio que não acredita. Ela pergunta, é um terremoto? É um terremoto? Acho que ela fala umas duas vezes. Alguém fala, é sim. E ela continua, olha só a tranquilidade. Tem também um gamer, uma pessoa que estava fazendo uma transmissão ao vivo e ele captou o momento que estava tremando. E ele fica impressionado, está tremendo, é verdade, é isso mesmo. Aí a gente dá para ver com mais, fica mais claro aí o tremor. E uma terceira imagem que a gente tem é de um bar em um apartamento de Nova York. Esse bar também as garrafas aí começam a tremer, Amadeu, olha só. Uma coisa pouca, como a gente diz. Amadeu. Amadeu.